Sei que você vai querer ser uma de nós, Winx, quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas, porque juntas somos invencíveis, Winx, é tão bom... E aí, meu povo, por que eu não tô aparecendo? Porque meu dia tá sendo isso, ó. Ele fala que eu dormi o dia inteiro, que eu como o dia inteiro, mas ele tá igualzinho junto comigo. Um, por conta do pós-operatório, um monte de remédio, que já acabou, graças a Deus, e eu que eu tô grávida, eu como mesmo, durmo mesmo. Graças a Deus, eu tenho essa possibilidade, né? Então, assim, gente, quero falar com vocês, responder perguntas, mas façam qualquer tipo de pergunta, não precisa ser só sobre o baby, não, tá? Eu sei que eu fico empolgada e respondo só as do baby, porque é o que eu tô vivendo nesse momento, mas pergunto o que vocês quiserem, tá bom? Deixa eu mostrar como tá a barriga, amor. Tira a mão aí. Deixa eu mostrar como tá. Gente, muita gente tá perguntando isso, é real, sempre tem essa pergunta, e a real é que a gente não vai falar ainda, nem não tá a revelação, porque a gente não sabe. A gente tá com duas ideias de nomes, mas a gente não tem certeza. Pode ser que a gente fale antes do nascimento, pode ser que a gente veja o rostinho do neném, escolha na hora, né, amor? O quê? O nome. É. A gente não sabe ainda o que a gente vai fazer, a gente tá deixando rolar, mas tem algumas ideias que tão mais quentinhas, assim, na cabeça, de a gente tá gostando dos nomes, mas também não vou falar ainda, porque não é certeza, né? Mas, enfim, é isso. Tô muito ansiosa, a família, os amigos que vão achar, tá bem dividido, tem muita gente que vai de verde, que é pra quem acha que é menino, tem muita gente que vai de lilás, roxo, que é pra quem acha que é menina. Eu acho que é menina, e o Eli fala menino, né, amor? Eu acho. Mas a verdade é que o que vier, gente, estamos felizes, vai ter muito amor da família todos, amigos, e tá tudo muito bem aqui dentro também, no forninho, tá super saudável, eu também tô super saudável, fiz acompanhamento, né, por conta da anemia que eu tava, tô super bem, tô melhor do que antes da gravidez, é, então, assim, tá tudo incrível, graças a Deus. Gente, não tive muito enjoo, não, às vezes vem um enjoo ou outro, assim, por exemplo, se eu tomo alguma coisa com muito açúcar, um suco de laranja, sei lá, aí me dá um enjoozinho, mas ao ponto de vomitar foram pouquíssimas vezes, acho que três vezes, mas enjoo, assim, às vezes vem um, dá uma embrulhada, assim, uma salivada na boca estranha, mas nada, uai, meu Deus, vou morrer, eu enjoo o dia inteiro, isso eu não tô tendo, não. Gente, sintomas, que eu tô tendo muito, é fome e sono, mais do que o normal, mas eu acho que às vezes vem uma dor de cabeça, uma enxaqueca, assim, mas não é nada corriqueiro, nada todos os dias, sabe, no começo tinha muita cólica, eu descobri por conta da cólica, agora não tenho mais, o que mais, amor, que eu tenho sintomas, acho que só, né, eu tive muita espinha também, vontade pra xixi frequente, é por conta do útero mesmo, que ele aperta a bexiga, pelo que eu sei, é normal, isso eu tenho bastante também, faz xixi de madrugada, coisa que eu não fazia antes, tipo, umas três vezes de noite, juro, acho que é isso, tá bem tranquilo, assim, gente, não tô com enjoo, psicologicamente, emocionalmente também, fiquei um pouco mais abatida um tempo, assim, parecia que eu tava com uma TPM, que não acabava nunca, mas agora eu já não tô mais também, acho que é isso. Deixa eu falar de F12.bet pra vocês, que tá rolando esse fim de semana, a Copa Penalty Shootout, quem fizer mais shoes e mais acertos vai ganhar mais dinheiro, quem sabe eu não ganhe esse prêmio extra, né, gente, não sei, então eu vou chegar aqui e mostrar pra vocês, tá bom? Já tô aqui, ó, no Penalty Shootout, aí vai começar, eu tenho que escolher, tá, vamos ver se eu vou acertar. Já comecei acertando, tá, e o diferencial desse torneio é que o valor do seu prêmio iguala os seus pontos no ranking, ao vivo, tá, do Penalty Shootout, com direito a premiação extra pros 12 primeiros colocados, e você ainda pode levar pra casa parte, tá, dos 12 mil em prêmios, tirando os gols que você vai fazer na sua partida, tá, então eu vou de novo aqui, vamos ver se agora eu acerto de novo. Ai, Deus. Gente, lembrando que é por tempo limitado e também lembrando, jogue com consciência, aposta com consciência, tá, gente, ó, agora eu perdi naquela eu ganhei, né, se eu perdi, e é isso, você pode ganhar, você pode perder, tá, então jogue com consciência se você for querer jogar. Chega! Não aguento mais! Eu não tô rendendo nada, tô exausta! Desabafa, mulher! Tá cansada, né, minha filha? O tema do Desabafa, mulher de hoje é exaustão profissional. Já é foda ser mulher e parece que a gente nem pode ficar cansada ou passar por uma fase difícil que a gente já começa a se cobrar e se sentir mais inútil. Eu mesma tava me sentindo uma bosta dias atrás, gente, parece que nada que eu fazia dava certo, nada saia do lugar, nada funcionava, tava me sentindo um lixo. Parece que o tempo todo a gente tem que provar que a gente é foda, que a gente é forte, que a gente é dedicada, esforçada, batalhadora, trabalhadora, sendo que tem dias que a gente não tá se sentindo assim. Sabe quando parece que você tá com um bloqueio mental? Que parece que a sua cabeça vai explodir, parece que nenhuma ideia sua vai pra frente, nada sai do lugar, exausta mesmo, cansada. Um fim de semana em Cancun pra todas nós resolvia, sabe, gente? Mas a vida não é assim, tcharam! Mas chega! Primeiro, a gente tem que parar de se cobrar tanto. Para de achar que todo dia vai ser incrível, que todo dia você vai tá forte, perfeita, trabalhadora, útil. Não! Para de se cobrar porque não vai ser assim, a vida não é assim. Quando chegar esses dias ruins ou essas fases difíceis, entenda que faz parte. Mas também entenda que é uma fase, uma hora vai passar. Outra coisa, a gente precisa administrar nossos dias, nosso tempo, nossos horários e ter coisas prazerosas durante o dia. A vida não é seu trabalho, a vida não é seu dinheiro, mas algo que você goste de verdade. Ler um livro, ver uma série, comer alguma coisinha que você gosta, algum esporte. Algo que você goste, que você consiga colocar nos seus dias da semana. Para que os dias não sejam exaustivos. Para que você não chegue e fique, meu Deus, eu não aguento mais. Para que você consiga valorizar os seus dias, o seu tempo. E saiba também cuidar um pouquinho de você, sabe? Você não pode acordar e pensar que a semana inteira de segunda a sexta é só dor de cabeça. E que só no fim de semana vai ter algo legal. Não! Durante os seus dias você tem que pôr limites. Vou trabalhar ou vou ficar no celular até tal horário. A partir daqui, vou fazer alguma coisa que eu gosto, alguma coisa que me dê prazer. Mais ou menos uns 18 anos, eu trabalhava tanto, mas tanto, gente, tanto, que eu achava que eu ia explodir. Eu vivia irritada, eu vivia com coisas na cabeça, eu vivia sem tempo, eu vivia na correria. Eu não valorizava nada no meu dia, não conseguia ter tempo pra nada que eu queria, nada prazeroso. Hoje, com 22 anos, eu vejo a vida de outra forma. A vida não é só isso. Para que eu gosto do que eu faço, eu gosto do meu trabalho, mas também eu gosto da minha paz. Eu gosto de cuidar de mim. Então hoje eu valorizo as pequenas coisas, eu valorizo coisas simples no meu dia a dia. Não se cobra, se culpe por isso. Porque ser mulher já é difícil. E se a gente ainda ficar se cobrando, se culpando e querendo ser forte o tempo todo? Chega, eu não aguento mais. Vocês aguentam? Eu não aguento. Então, minha filha, para de loucura, para de ficar se cobrando e querendo fazer mais do que você deve o tempo todo. Eu sei que por sermos mulheres, parece que o tempo todo a gente tem que provar a nossa capacidade de fazer o que a gente tá fazendo, a nossa profissão, o nosso trabalho. Provar tudo o tempo todo. Mas até nisso, a gente tem que ser mais leve com a gente. Você quer trabalhar, fazer reuniões, ser mãe, cuidar do seu filho, cuidar da casa, cuidar do almoço, da janta, cuidar do cachorro, ir para a academia, fazer um monte de esporte, ler um livro, ser a melhor no trabalho, ser a melhor mãe possível, ser a melhor esposa possível. E eu não tô falando o que você não consegue. Porque você sabe que você é capaz. Mas respira e tenta pensar um pouquinho em você em alguns momentinhos do seu dia que vai te fazer bem. E se você acordar num dia ruim, ou estiver numa fase ruim, respeita somente o seu corpo. Descansa, minha filha, não surta não. Vai passar. Hoje eu vim tirar o corativo, tirar os pontos. Então, a doutora Paula aqui... E aí, gente? Vamos ver o resultado? Eu acho que hoje ainda fica muito inchado, é normal, porque essa absorção do edema vai acontecendo aos poucos. E principalmente no primeiro mês muda muito. Até o terceiro mês ainda vai mudar significativamente. Durante os primeiros seis meses até a absorção do edema e o resultado definitivo é só em um ano. Mas hoje a gente já consegue ver como é que tá esse alinhamento do nariz, como é que tá essa projeção. Então, a gente começa a ter uma ideia de como que ele vai ficar. Eu fico imaginando que quando ela fala pro paciente que o resultado é só daqui a um ano, a pessoa que é muito ansiosa quase morre do coração, né? Imagina, espera um ano pra ver. Não, não. Meu Deus. Mas no definitivo, né? Mas eu vim tirar, mas tá tudo certo, né? Os pontos tão sequinhos. Tá. Olha, eu tô sem muito... Um pouco edema. Um pouquinho roxo, olha só. Só isso do olho aqui. Tô ansioso. Já já eu mostro. Gente, eu vou tirar o negócio hoje. E mais tarde a festa tá confirmada. Aí ela vai falar... Eu não posso rir. Você tem que ver. A primeira consulta com ela foi, Eli, eu te contar uma coisa pra você. Você sabe que quando a gente fizer a rir, a operação, você vai ter que dar uma sossegada, né? Chegou, ó. Chegou a doutora Mayara pra tirar o curativo. Agora vai ser um duplo aqui. Então, tem uma agulha aqui. Descobri agora que tem uma agulha aqui. Que ela vai tirar uma porrada, segundo ela. Você é uma pessoa. Na porra. Ele é muito curioso, ele quer ver tudo. Ah, entendi. Minha mãe falou que você ia dar gargola pra minha mãe. Ela tá respirando. Ela tá respirando. Melhorou? A sogra falou. Tô respirando. Ainda vai melhorar mais, que tá com algumas coisas. Bastante. A forma que você lavar vai ainda melhorar. Continua. Na porra. Mas... A gente vai bater o fluxo. É muito ruim. Não vai alvoar mais. Essa parte aqui é a última a desinchar Então ela fica essa bolinha mesmo Mas ela vai abaixar com o tempo Tá ótimo Agora tá marcado Essa região vai absorver primeiro Ai, mano, tô respirando Tô respirando Nossa, é muito bom respirar Muito mais ainda Olha Chega até a arder, sabe? Dá um geladinho assim De tanto ar que entra Respirando Gente, deixa eu aproveitar e vir aqui Se a criançada deixar Vão deixar eu falar? Vão deixar ou não vão deixar? Posso falar? Deixa eu aproveitar e vir aqui hoje Pra mandar um beijo Hoje é dia do nordestino Nordeste Se vocês, olha só Eu não nasci no nordeste Mas, amor, minha mãe é nordestino Minha mãe é baiana É, rapaz Baiana retada E eu amo tanto esse lugar Jesus Cristo Eu sempre sou muito, muito, muito feliz aí Sempre Eu amo Nossa, tem lugar que eu amo Toda vez que eu não viajo Quando as pessoas falam sobre o Brasil As pessoas lá fora acham que o Brasil é só Rio de Janeiro, né? Aí eu falo, não, gente Pelo amor de Deus Quando vocês vão ter que ir pro nordeste Vocês saberem o que é Brasil? Vai pro nordeste Então é isso, gente Um beijo pra todos vocês Que me acompanham aqui Amo, amo, amo Vou fazer a barba Mas eu acho que eu bem fiz A barba torta Olha só O negócio tá torto, não tá, gente? Esse lado aqui, ó Ó Tá mais pra cima do que esse, não tá? Ou eu penso a loucura minha? Não tá? Não tá torto? Esse lado aqui, ó Não tá mais pra cima? Hã? Teu rosto tá mais magro Oxe Não tá torto, gente? Tá A vida é uma lição E um dia a gente cresce E conhece nossa essência E ganha experiência E aprende o que é raiz Então cria consciência Tem gente que reclama da vida O tempo todo Mas E aí Chasing shit Never chase a bitch Mascar Fuck it, mascot Mask Fuck it, mascot Hey, mano, mano Foto, foto, foto 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 Aí nem conhece a gente, o Raul Aqui, ó Aqui, ó Que o bagulho Fiu? Que bom Já Doze anos de reinado Doze anos da festa mais divertida do Brasil Doze horas de full open bar Doze horas de full open vibe Reis e rainhas do front Preparem-se para um dia de monta esporna A maior dos sete reis Primeira de seu nome Nascida da tormenta La sua vida É o dia de Foto Diz Foto Diz 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 Vamos lá. É isso, segura Rosto mais alto, pai A mão mais aqui, mais perto do rosto A mão direita, aí Mais em pé, mais ereto Deixa eu te mostrar Ah, é só que eu tô cortando minhas uvas Tá aqui de acolheta, né? É que nem o hotel VIP Tá lindo isso Caramba, tá Olha o lazer na cama Ah, é isso aí, sabe que tem a calcinha, né? Ai Segura Tá bom, vai Mas é bom E aí, Pedro Tá bonito o menino ali? Porra, quem diria, hein? Quem diria, quem diria, olha lá Olha o menino Olha, parece até gente Tá me gravando? Tô gravando seus bastidores Bastidores do bastidor do bastidor Bastidor do bastidor Eu ouvi dizer que isso aqui Acabei de receber informação que isso aqui é diamante Diamante Ela tá botando diamante no meu pescoço Eu nunca botei um diamante no pescoço, tá? Só pra constar Não vem com as histórias que não quer devolver, não Vai devolver Não quer Um, dois, vai Vai Saindo já Pissou Vem Pegou Caralho Não dá Doar Dá Sanja de galinha aqui, mano Tá muito quente Tá pervendo Pra mim tá bom Pra você não tá bom? Pra gente falar pra você que tá bom Olha isso Não, tá gostoso Tá quente pra caralho Tá boa agora? Tá boa O que foi? O que foi? Você tá meio Eu queria ter só barulho na água Pois, aí tem que avisar, né, galera? Eu queria ter só barulho na água